Eu sou o branco negro, sou o porta-voz desse povo soberano Eu sou filho de baiano, sou neto de africano Eu estou em Oxalá, Oxalá está em mim Salve a Bahia, Senhor, salve o Senhor do bom fim O curisco riscou o espaço, o trovão rebou lá na serra Rompendo correntes de ferro e de aço Não existem cativos na face da terra Rompendo correntes de ferro e de aço Salve a Bahia, Senhor, salve o Senhor do bom fim O curisco riscou o espaço, o trovão rebou lá na serra Rompendo correntes de ferro e de aço Não existem cativos na face da terra Não existem cativos na face da terra Não existem cativos na face da terra Rompendo correntes de ferro e de aço Rompendo correntes de ferro e de aço Não existem cativos na face da terra